Olá, sejam bem-vindos a essa terça-feira. E terça-feira é dia de nós começarmos com beleza aqui no programa. A nossa top Ana, que traz Eudora toda semana. Eudora que pertence ao grupo Boticário, que tem uma qualidade incrível, um produto maravilhoso. E é verdade. Que isso, Eudora. E eu. Não, eu estava até comentando, sabe Ana, com a nossa arquiteta Graça Briener, que ela estava me falando de uma marca que ela usa internacional. De maquiagem, e eu disse para ela, olha, eu ultimamente, desde que eu conheci a Ana, eu tenho usado só Eudora e eu estou apaixonada pela qualidade da Eudora. Apaixonada, sem contar que é um terço do valor que se paga no importado. Exato. Às vezes até menos. Não é, Ana? Em termos de qualidade, de beleza, de produto, a Eudora está batendo um bolão. Gente, olhem o que é a beleza desta paleta, que está aqui aberta, mas o que é o estojo, para vocês verem, o quanto a Eudora investe não só na tecnologia do produto, mas também na aparência do produto, não é? É. Tem um estojo de uma marca muito importante, que é muito parecido com esse. Então ele é um luxo, dá um orgulho carregar na bolsa, não é, Ana? Esse eu sei. Ou até para enfeitar a penteadeira, não é? É. É uma coisa, assim, fora de série. A Eudora realmente se supera em termos de qualidade, de design e a qualidade do produto, olha, não tem que deixar. Como eu tinha prometido na semana passada, hoje eu vim trazer umas dicas do maquiador oficial de Eudora, o La Roisier, que esteve em Porto Alegre e eu participei de um evento. E que, aliás, ele mandou um recadinho super carinhoso para nós aqui do programa. É. Então aí a gente ficou super feliz. Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui com a Ana, meu nome é La Roisier, eu quero convidar todas vocês do Feminíssima para poder assistir daqui a pouquinho aí, todas as dicas que eu vou dar junto com a Ana aqui, que ela vai participar daqui a pouco de um evento que eu vou dar várias dicas preciosas de maquiagem. Não percam, hein? Beijo! É um maquiador top, né? Só as meninas. Bom, vou começar com uma dica que eu achei muito legal. A esponja da Eudora, quem já adquiriu, tem vários clientes que já compraram, preferencialmente ele usava seca, se quiser umedecer pode. Que daí ela fica inchadinha. É, se umedece ela dá uma inchada e tal. Ele disse que não é necessário. Ele deu uma dica muito barata para a gente lavar. Porque olha aqui, eu trouxe a minha, ela está meio sujinha assim, ó. Lavar. Pega uma panelinha que você não está usando para cozinhar, enfim, que está lá. Põe detergente e deixa ferver. Gente, a base vai saindo. Os pesquícios da base. É, porque para usar, passar a base, usa com um pincel, que agora a gente já vai falar da coleção nova, e tu usa a esponja para selar a base, né? E com batidinhas, assim, então fica esfregando. Aí tu vai nessas partes mais difíceis e vai colocando. Então ela fica, né? Claro. É uma dica baratíssima. Sim. E a esponja, ela é de longa duração. Foi outra dica que a gente herdeu. Longa duração. Uma coisa que eu queria falar para vocês também, antes da gente entrar aqui, que ele falou que eu achei muito importante, do corretivo e da base Skin Perfection de Adora. São maravilhosas. É um sucesso. Ele está usando isso direto, o make. E ele aconselhou que nós mulheres temos que ter duas bases e não uma só. Porque a gente muda, né? Até a cor, se não há mais só, por mais que tu use um protetor, um rosto e tal, claro que a cor da pele pode alternar. Então ele sempre aconselha a gente usar duas. E eu vi ele fazendo a maquiagem que ele fez lá, a make, ele pegou duas bases, como ele já conhece por aqui, ó, ele nem vai pôr ele. Não, olha para a pele e tal, aí ele mistura as duas ou tal e vai. Aí ele deu a dica, duas bases, gente, de acordo com o tom de pele. Nunca pôr uma base clara demais, não pôr uma base escura demais para querer parecer que você está, né, muito bronzeada. Nem pensar, nem pensar. Isso é uma coisa importante. O corretivo, né, aqui e aqui, nas regiões que você precisar. Esse corretivo é incrível. É incrível. Pouquinho, porque ele é de alta cobertura, então... E Ana, eu tenho feito uma coisa, até vou aproveitar e fazer uma consulta com a Ana. Eu tenho feito uma coisa, porque eu uso esse aqui junto com aquele outro primer de olhos. Primer de olhos, pode ser? Claro que pode, inclusive ele ajuda, dá um efeito melhor para usar os dois. É, eu uso os olhos. O primer de olhos, não só para fixar sombras, mas usar o corretivo. É, eu uso para essa região como corretivo. Exatamente. E o primer da Soul 360. E ele é maravilhoso. Bom, a Eudora lançou, gente. A Eudora está de aniversário. Semana passada eu fiz sete anos a marca. Dizendo, o grupo Boticário tem. Eudora, quem disse Berenice, comprou a Vult agora, fez a aquisição da Vult e tem a Beauty Box. Bom, os pincéis que nós tínhamos, eles estavam desde o início da marca. Sim. E aí, a Eudora fez uma nova coleção, desenvolvendo uma tecnologia nova. São fibras naturais, obviamente, que todo quem conhece. Já encomendei. É, o grupo Boticário sabe que a Eudora não faz experiências com animais. Não tem nada disso nos produtos de Eudora. Isso é importante dizer, tá, gente? Mas esse pincel de base veio com uma novidade. Olha aqui, cara. Eles têm uma cavidade no meio para que tu possa colocar, depositar a quantidade correta da base. A quantidade correta. Semana que vem, vem os meus, gente. Vem. E sabe que eu aprendi uma coisa com a minha filha, que sabe tudo de maquiagem, que o pincel, ele é fundamental para uma boa maquiagem, não é? Exatamente. E a Eudora, em função disso, está vindo com pincéis maravilhosos. Então veio esse pincel de base novo, o pincel de pó novo, ele não é tão grande quanto o que é bom, né? De poder espalhar melhor. Eu já usei. Show de bola. Esse aqui é o de pó, perdão. O de blush, pó e blush, tá? Tá. E aqui, gente, o pincel para corretivo, para depositar a base, para esfumar a base, tá? Aquele pincel antigo de delinear a sombra, ele não vem mais, né? Porque tu faz, tu esfuma, tu deposita e tu faz aqui a esfumação da sombra. Desculpa, não é da base, das sombras, tá, gente? Então, não é necessário. E o pincel de corretivo, olha que diferente, olha o tamanho. Pois é, ele parece mais gordinho. Ele tá mais gordinho, exatamente. Fazer o vizinho para tu aproveitar melhor o produto, a quantidade. Show. E o material, olha, se eles realmente se superaram. E aí, a gente vem para o lançamento da palete nova, ou paleta, né? Que é Rosé, o nome dela. Tá linda. Isso foi lançado junto com a coleção Lave Touré. Gente, o que ela tem de diferente? Quatro sombras mate e quatro sombras com brilhinho. Mas aqui, ela tem uma coisa especial. O Lavoisier deu a dica. Aqui é para você retocar a sobrancelha. Então, se tiver que levar na bolsa isso aí, assim. Tá que legal, Ana. E fazer, dar um up na maquiagem para um happy hour, ou durante o dia mesmo. Ela tem aqui, olha. A dica dele, esse pincelzinho aqui, que é muito legal, que vem na palete, dá uma umedecida. Essa cor aqui para a sobrancelha, é a cor universal, que a gente chama. Quer dar um escurecidinho, a preenchidinha melhor? Passa, umidifica, umidifica, umidifica o pincel e passa na sobrancelha. Show. Para preencher. E um iluminador e um pó. Pronto, gente. Não precisa mais nada. E olha os tons, de acordo com a coleção lá, com a Lavie d'Ori, né, tons mais suaves, né. Mas eu acho mais delicados. Então, a Eudora ficou com três paletes. Tá bom, é isso. Paletes, melhor dizendo, prendi. Diferentes, agora. Adorei isso aqui, tá lindo. Além de lindo, tá maravilhoso. Tá chique. Tá bonito e é de extrema qualidade. Ele fez uma make linda, linda. Até eu postei uma foto no Instagram, uma make que ele fez. Com essa palette, usando essa palette, essa base, esse corretivo, os pincéis novos, é claro. A esponja. E aí que ele contou da dica. Ele fez. É isso aí. E ela fez. Gente, vocês sabiam. Olha o estojo. Desculpa. Ah, vamos olhar. É, se quiser levar os pincéis na bolsa. Fechei. Abrir. Olha aqui, gente. Olha que lindo. Vão todos aqui dentro, sem estragar as cerdas e sem amassar. Tá bom? E esse é o diferencial do trabalho da Ana. A Ana vai até você e ela explica como usar o produto. Porque muitas vezes tu compra o produto, tu não sabe usar e tu não tira tudo aquilo que o produto te oferece, não é, Ana? Principalmente para... É, e eu gosto que a Ana dá todas as dicas, tanto de cuidados quanto para o uso do produto. E isso é um diferencial, não é, Ana? A Ana é a nossa consultora de beleza aqui do programa e ela pode ser a sua. Ela pode ir na sua casa, ela pode ir no seu evento, ela pode ir no seu trabalho e atender todo mundo. Dar aquela aula de maquiagem, não é? Sim, precisar. E mostrar o quanto o produto da Eudora é maravilhoso. Ana, semana que vem a gente se encontra. Estamos aqui. E eu quero os meus pincéis semana que vem. E vai receber. Vamos falar de Fino Trato? Pois é, a Marcele trouxe muita novidade. A loja já está cheinha, né, Marcele? Isso aí, coleção nova chegando com tudo. Com tudo, né? E o que temos hoje, Marcele? Vamos começar pela tua camisa? Vamos. Ai, eu achei linda e achei o toque dela maravilhoso. Ela tem um toquezinho aveludado, né, Carmen? Bem gostosa. E perfeito pra agora, não é, Marcele? Bem tradicional, uma camisa preta. Essa aqui veio só em preta? Esse corte, sim. Esse modelinho veio só em preta, mas bem básico. Quem precisa também de uma camisa preta, né? É um coringa. Mais coisinhas aqui pra vocês, que vocês vão amar. São as novidades da semana do Fino Trato. Esta camisa aqui é maravilhosa. Maravilhosa. Essa aqui não é igual a minha? É outra proposta, né? Muito parecida com a minha. Muito parecida com a minha, não é? É outra proposta daquela preta, mas também é uma camisa super coringa, linda. Super usável também. E o que eu gosto dela é que o abutamento não vai até embaixo. Não vai até embaixo. Ó, a Fino Trato, que trabalha com marcas maravilhosas. Tem preços maravilhosos. A gente deu semana passada os preços. É. Porque realmente vale a pena, dá, não é? Olha o que é este blusão. Que ele tem assim... Sim, lindo, né? É. Ele é uma coisa assim meio camuflada, não é? Isso aí. Mas não é... Em tons de cinza. Não, ele tá maravilhoso. E bem assim, bem amplo, bem grande, como a gente gosta. Falando em amplo, vamos pegar aquele lá que tá bárbaro, Martelli. Que coisa mais maravilhosa essa peça, gente. Não, olhem o que é de maravilhosa essa peça. Eu quero saber se a minha amiga Dica viu essa peça que ela tava na loja. Ainda não viu. Por que você quer a cara dela? Dica, então, se tu tá me assistindo, olha o que é essa peça de maravilhosa. Maravilhosa mesmo, gente. É linda, não é? É linda. Linda. Olha o que é essa saia, gente. Ó. Ela é um envelope e ela tem esse acabamento todo no cor vegetal, né? Não foi linda isso, né? É xadrezinha. Bárbara também dá. Linda também, gente. Com essa camisa fica linda, com essa blusa fica linda, com a camisa preta fica linda. Com a branca. Com qualquer uma delas, não é? A moda da Finutrato é assim, gente. Ela é super usável. Tu consegue comprar uma peça e jogar com várias outras, não é? E a tua preocupação é essa, não é, Marcele? É trazer aquela roupa bacana, com um preço bom pra mulher usar no dia a dia, não é? Isso aí. Que a gente possa compor looks assim, que não fique uma peça perdida. Mas com o que eu vou usar? Quando que eu vou usar? Não. Faz uma vez só, não é? Exatamente. A gente tenta fazer uma adaptação legal. Isso que é o bacana. Aqui, ó, vem uma outra interpretação também do camuflado, nessa blusinha. Essa aqui, ela tem um detalhe no braço também. Ai, que linda. Olha que bonita, gente. Tecido leve, gostoso. Um tecido super leve. Fresquinho, ideal pra agora, não é? Marcele, que a gente não sabe muito bem o que vai usar, não é? Daí, se a gente quer um vestido comportadinho. E bem de inverno, né, Carmen? Pra usar com bota, uma meia. Já é um vestido mais quentinho. Não, ele tá bárbaro, esse vestido. Ele tem uma fendinha que a gente pode abrir aqui embaixo. Ele é uma espinha de peixe, ó. Uma lazinha. Bem gostoso. Olha que vestido chique. Pra colocar com uma bota. Demais. Lindo, né? A cara do inverno. A cara do inverno. Daí, vamos ver aquela jaqueta lá, Marcelo. Jaqueta para também. Que mistura o jeans. O jeans que voltou com muita força, não é? E hoje, ele vem também nessas modelagens mais arrumadinhas. O jeans tá direto. E aqui, ele mistura com... Corinho ecológico também. Corinho ecológico, ó. E atrás, ela é bem acinturada. O que eu acho legal é que ela tem esse recorte aqui, que é a cintura. Dá uma acinturada bacana. Super usável também, não é? Demais. Super, Marcelo. O que que temos aqui? Um blusãozinho básico. Ai, que amor esse blusão. Ele é todo fracadinho por dentro, gente. Aí, bem quentinho, ó. Bem quentinho. Amplo também, como pede a moda, não é? E preto, nos tons de preto e branco também, que a gente usa com leg, bota. E por fim, um vestido. E esse vestido que eu adoro também. Ele tem essa barra floral. Que está legal, né? Ai, olha que é essa manga. É, com a manga do vestido também. Ele também é abertinho no braço aqui, Carmen. Ai, que lindo. Ele é um doce esse vestido. Tá lindo mesmo. Um doce. E é pra aquela mulher que não quer colocar uma coisa colante, não é? Ele é bem soltinho, né? E que vai ficar super chique. É um vestido que vai do inverno pro verão, direto. Tu usei ele sempre. Verdade, gente. Tem muito mais coisa lá, né? Muito mais coisa. Tem muito mais caixa fechada lá. Todo dia chegando. Mas amanhã eu tô lá gravando e a gente vai abrir tudo. A Fino Trato fica na Dom Pedro II, número 1534. É só buzinar, que eles abrem o portão. A gente entra com a maior segurança, quase em frente ao visualité. Porque quem desce a Plínio Brasil Milano, dobra a direita ali na Dom Pedro II. Porque às vezes as pessoas se confundem. Podem pegá-la por cima, não é? E a rua, ela dá a mão entrando pela Plínio. Ela é uma quebrada, então às vezes as pessoas se confundem. É quase em frente ao Salão de Beleza Visualité. Visualité, super fácil de achar, né? Amanhã eu tô lá pra gravar. Tchau, agora. Música Junto com o esporte, com a alimentação, a farmácia de manipulação consegue me trazer também uma performance melhor, dormir melhor e também até pra parte estética também é importante. Música O que eu sinto que me traz de melhor benefício é a questão da minha saúde. A escolha da Cienza foram por alguns fatores. Primeiro, credibilidade. A primeira vez que eu visitei a farmácia, eu fui convidado pra conhecer o laboratório. Então, isso dá uma confiança no produto muito grande, né? Um ponto importante é a questão de inovação. Sendo uma farmácia de manipulação, mas ela acaba inovando em alguns processos, na forma de entrega, de comunicação com o cliente. Então, isso eu acho que é um ponto importante. Quando eu procuro uma farmácia de manipulação, eu tô buscando uma melhor qualidade de vida. Música Ciência Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. Música 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 A dica de hoje da fábrica dos óculos está super quente. Nós vamos falar da promoção Varilux em dobro. Ou seja, na compra de um Varilux com o Crisal ou Transition, você ganha outro Varilux completamente gratuito. Olha aqui, ó. Varilux em dobro, aqui na fábrica dos óculos. E também eu quero mostrar pra vocês algumas novidades em óculos solares que a fábrica dos óculos recebeu. Além de armações maravilhosas, das melhores marcas, são estes aqui, ó, gente. Esse aqui que é o modelo que hoje a gente vê no mundo da moda muito, todo mundo usando com as lentes claras. E ele é super estiloso, então pra quem consegue carregar todo esse estilo, ele é maravilhoso. E eu separei mais dois modelos também que eu me apaixonei e dois que eu estou levando que eu quero mostrar pra vocês. Esse aqui foi o que eu achei lindo, nessa cor nude, então ele tem a lente redonda e tem essa armação um pouco maior do que a lente. Fica muito interessante, que é muito tendência, é uma cor que entra com tudo que é tipo de roupa. Esse aqui também é o outro que eu adorei, ele é um óculos já redondo, não é? Mas um pouco maior e claro que eu estou levando dois do mesmo modelo, porque eu amei, só que na versão preto. Então esse aqui é o que eu estou levando e que eu achei lindo de morrer, porque eu acho que óculos preto nunca é demais. E esse aqui, que é igual aquele marrom que eu experimentei. Lembrando pra vocês que a fábrica dos óculos atende homens, mulheres, crianças, não é? Vocês lembram da Bela, na semana passada? Toda faceirinha com seus óculos e com suas mochilinhas, então na compra do óculos de grau, pra crianças a gente ganha mochilinha pro colégio, não é? Pra começar as aulas. E a fábrica dos óculos trabalha com as melhores marcas, tem o melhor preço e ainda por cima possui laboratório próprio. Conta com mais de 30 anos de experiência do professor Enio, que é quem supervisiona aqui a fábrica dos óculos. E é claro, aqui a gente sempre compra o melhor pelo menor preço. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova Iorque, a uma quadra da Benjamin Constant. Abrindo a nossa matéria aqui direto da Antonieta. E hoje a gente tem um convidado super especial. É o Colin. Que é o Colin. Olha aqui, ó, gente. Ele se grudou em nós. Ele não solta. Não solta porque ele quer aparecer na TV. Então não vai aparecer hoje, né? Hoje vamos falar de que, Cami? Separei dois modelos. Um mid e um longo, pra mostrar o que vai ser super tendência agora no outono e inverno. Olha que lindo. Esse aqui tem uma super fenda, não é? Sim. Bem estratégica. Ele tem mangas, né? Só que são mangas vazadas, então também não fica um modelo tão pesado, né? Essa faixa aqui na cintura, esses modelos de malha, né? Então às vezes a gente fica meio assim com malha, né? Com malha pra festa, mas agora vai bombar. Não, tem um caimento maravilhoso, não é? Tem um caimento e o preço bem em conta, assim, né? E dá pra brincar bastante na modelagem. Qual é a faixa de preço de um vestido? Em torno de quanto? Em torno de 700. Ah, é muito bom, né? Os vestidos de malha ou de crepe, né? Claro. Elastano também tem um preço bom. É um tecido que é bem bonito pra festa. Não, tá lindo. Porque ele é estruturado e ao mesmo tempo tem um custo de benefício que é bem legal. Esse mid aqui tá maravilhoso também nesse tom de verde, né? O verde musgo, assim, verde esmeralda, os tons mais escuros militar também, né, Carmen? Super em alta, tanto pro dia a dia, né? Quanto pra moda festa. Que tá lindo. E os babados, né? É. Esse aqui, o babado é lindo aqui. Não, esse estilo tá maravilhoso. É, né? Maravilhoso. Tem aqui uma manguinha. Tu tem nesse estilo e em outras cores também, não é, Carmen? Nessa paleta aqui de roxo, verde, vermelho, laranja, terracota. Tem uns vestidos com umas cores bem bonitas. Agora também, se não tiver a cor que a gente procura, a telé faz. A gente faz. Daí faz, né, Carmen? E a gente modifica também. Ai, gostei disso, babado aqui. Mas aqui já tá demais. Quer dizer, favorece uma, favorece outra. Com certeza, né? Não é? Dá pra deixar o vestido bem com a cara da cliente, não é? Isso, exatamente. E a gente costuma dizer aqui toda semana que se a gente não encontra o vestido aqui na montaneta, não encontra em lugar nenhum, não é? Porque aqui tu encontra muitos vestidos prontos, porque tem uma quantidade enorme de vestidos pra todas as idades de mulheres e tamanhos também, todos os estilos, não é, Carmen? E se a gente não encontrar no meio desse monte de vestidos, a gente pode fazer o vestido, porque a Antonieta tem ateliê. Exatamente. Bárbara, não é? E a gente ama vir aqui. E a Antonieta fica na Barão de Santo Ângelo, no Beco da Barão. Uma loja bem diferente, com estacionamento na frente, tem manobrista, não é, Carmen? E nós esperamos vocês aqui. Qual é o horário, Carmen? Das 10h às 19h, de segunda a sexta, e das 10h às 18h, no sábado, e em horários alternativos é só ligar e marcar comigo. E as noivas aqui também são muito bem-vindas, assim como as da minha. Sim, fazemos todas. Todo mundo sai pronto aqui pra casamento, pra formatura. Pra comunhão, seja o que for, não é? Exatamente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Hora de falar daquela roupa conforto, aquela roupa deliciosa pra gente andar em casa, não é, Sandra? Bonita e gostosa. E com muita qualidade, porque vocês falaram em Sandra Tese, não tem como a gente não pensar em qualidade. E agora é uma época bem boa pra isso, né? Pra ir, é verdade. Que a gente gosta de curtir a casa. Olha a gracinha. Desse aqui, sem cor de rosa também. Ó, gente, esses aqui são todos novidades, ó. Novidades, o preço também tá excelente. Preço excelente, vamos dizer, né? R$ 139. R$ 139. Esse é um pouquinho mais quentinho. Ele é quentinho. Ele é um moletom. Mas tá um amor, né, Sandra? Não, ele tá lindo. Esse aqui. Aí, olha esse aqui. Isso aqui são crujinhos. Olha que amor. Ele é mais fininho. Esse daqui é mais fininho, tá? E esse daqui é algodão. 100% algodão. Ó. E ele é... Também tem um prezinho bom. Pra meia estação e o preço dele... Também. R$ 125. Eu já espiei. Já espiou. Vamos botar ele assim, ó, Sandra, que fica mais fácil pra gente olhar. Olha... Ah, esse aqui eu me apaixonei, Sandra. Esse tá bonito. Esse aqui eu até vou levar um pra mim, né? Esse é tão lindo que eu achei. Olha que amor. Uma calça xadrez. Olha que graça. E o menininho todo de touca aqui. Não, e tu fica à vontade em casa, quentinha, bem vestida. Também R$ 139. Ó. Tem preço melhor, gente. Sabendo que tá comprando uma super qualidade. Esse aqui já faz parte daquele um pouquinho mais quente, não é? As corujinhas e a calça. Todo peludinho por dentro. Olha que amor. E aquele algodão, esse daqui é moletom. Tá uma delícia esse aqui. Esse daqui R$ 143. Não, os preços estão incríveis. E olha esse aqui, né? Que amor. Esse aqui tem também o camisolinho. Esse daqui é um pouquinho mais grosso. Também é moletom, né? E na mesma estampa. E na mesma estampa tem a camisolinha. Esse tem em azul. Então, amor. Olha que amor. E a calça em rosa. E temos também o masculino. Sandra, eu tenho que te contar uma coisa. Tu sabe que tem uma cliente nossa que viu uma foto minha com a minha cachorra? É. Que eu tava dormindo e ela postou no Face. Tava a minha cachorra e tava eu. E a minha filha disse assim, Bom, mãe, agora todo mundo vai saber que tu usa mesmo Sandra Tese. Porque eu tava de Sandra Tese. Tava pra carinha. Ela disse, vou saber que tu usa de verdade. Sim, claro. Porque eu tava de Sandra Tese. É claro, não é? Porque eu não sou aquela pessoa que gosta daquela camisola sensual. Eu gosto de uma roupa mais confortável pra dormir. E eu me acho assim, ó... Em cheio com a Sandra Tese. E agora tá provado isso. Sim, documentado, né? Tá documentado que é Sandra Tese. E nós queremos convidá-los pra vir aqui na Sandra Tese, que tem masculino, feminino. 10% no dia em dia. Ah! E mais, se alguém não puder vir, a gente vai até ele. E são super bons, né, Sandra? Super bons, né? Os chinelinhos que estão chegando essa semana, que eu já recebi a nota fiscal. Os outros chinelinhos. E a meia, aquela que... Sem o punho. Que não tem punho, que é pra quem tem problema de circulação, não é, Sandra? Circulação, diabetes, né? É isso aí. Ó, a Sandra sempre pensando no conforto. E agora chegou uma época ótima pra gente curtir, ó... Essas roupinhas e também dar de presente. Porque pijama todo mundo vai receber. Todo mundo gosta. Não sabe como eu uso, que eu ganhei de ti no meu aniversário. É isso aí, gente. A Sandra Tese fica aqui na Ramiro Barcelos. Quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos. Na Galeria Vila Rica. E Sandra Tese já tem qualidade, ó... Há mais de 40 anos. É muita coisa, né? Uma marca nasce e cresce através da inspiração e força do seu criador. Inspiração que é capaz de superar todos os obstáculos ao longo do caminho. Inspiração que dá vida a uma empresa. Inspiração que motiva o crescimento de todos. A Parts Móveis Planejados foi concebida a partir dessa inspiração. Em 1985, na cidade de Camacuã, Rio Grande do Sul, é inaugurado o Hotel Bartz, que futuramente seria a razão da existência da Bartz Móveis. Durante os próximos anos, o investimento se mostrou certeiro. A procura por hospedagem era grande e, rapidamente, o hotel foi ganhando respeito e credibilidade no mercado. Chegou a hora de crescer. A necessidade de ampliação do hotel deveria acontecer. Porém, não existiam fornecedores de móveis de qualidade e que cumprissem prazos para atender a demanda de novos quartos. Por meio do espírito empreendedor do seu gestor, se investiu na construção de uma fábrica de móveis que atendesse o hotel e os pedidos dos moradores, gerando uma nova fonte de receita. Assim, em 1996, nascia a Marcenaria Bartz. Após dez anos de muito trabalho, a recompensa veio. O ano de 2006 representou um marco na história da empresa. A marcenaria que estava localizada inicialmente em um pequeno galpão, atrás do hotel, foi transferida para um novo local. Em um primeiro momento, com 150 metros quadrados e sob um novo nome, Bartz Móveis. Hoje, a fábrica possui um espaço oito vezes maior que o inicial, contando com 1.200 metros quadrados. Logo em seguida, em 2009, com o aumento da demanda na fábrica de móveis planejados, foi necessário abrir a primeira loja Bartz, com o objetivo de apresentar o seu showroom e receber os clientes em um espaço confortável. Em 2011, para a empresa continuar prosperando, era necessária uma mudança estratégica nos negócios. Neste momento, foi tomada uma decisão. A Bartz Móveis ampliou sua rede de lojas pelo país, por meio da parceria com lojistas exclusivos. Hoje, todos os brasileiros que desejam móveis de qualidade, confeccionados com alto padrão, podem contar com a Bartz Móveis Planejados. Depois de 22 anos de atuação, a fábrica Bartz, situada na cidade de Camacuã, Rio Grande do Sul, conta com equipamentos de última geração, vindos da Itália, que garantem a qualidade dos móveis. Duas linhas de produção independentes, para evitar o atraso na produção. Os produtos são embalados contendo a informação de onde ele irá no projeto, evitando assim os erros e agilizando o processo de montagem. Todos os móveis que saem da fábrica passam por uma conferência técnica, para evitar que cheguem errado ao seu destino. Caminhões próprios transportam os móveis Bartz para todo o Brasil. Nossa parceria com a Bartz começou há 5 anos, exatamente agora está fazendo em janeiro 5 anos. E a nossa escolha foi uma escolha muito acertada. E foi a melhor escolha que a gente fez, onde a gente conheceu o seu Leomar, o Fabrício e toda a família Bartz. Em um exato período de recesso a gente conheceu a indústria, em janeiro de 2013. E conversamos, em uma conversa de 15 dias, nós já saímos com uma proposta e um contrato fechado para abrir a loja de 6 meses. E graças a Deus, até a metade do ano, completaremos 5 anos já de loja. A marca falou a respeito da acessibilidade, a gente conseguir expor nossas ideias e eles absorverem também muitas delas. Isso facilita bastante e a gente é bem satisfeito com a marca. Nós procuramos a Bartz móveis, porque nós tínhamos como desde o início, como construímos nossa casa, buscamos procurar os melhores materiais. Até então, no início, ela seria fazer aos poucos esses móveis. E nós procuramos uma empresa que trouxesse credibilidade e nós encontramos na Bartz móveis todos os benefícios que a gente procurava em questão de móveis. Que seria a durabilidade, a qualidade dos produtos e o bom atendimento, logicamente, e as condições que nos permitissem fazer boa parte dos móveis logo no início. E encontramos isso na Bartz. Todo esse cuidado para os móveis chegarem no prazo e em perfeitas condições em todas as nossas lojas espalhadas por todo o país. Agora, em 2018, um novo marco na história da Bartz móveis está para ser contado. O projeto da nova fábrica começou a sair do papel. A fábrica do papel serão 2.160 metros quadrados e serão utilizados para a duplicação da produção. A fábrica Bartz Móveis Planejados conta com uma estrutura completa e de qualidade. Porém, o que faz essa marca diferente é a inspiração que envolve todos os funcionários. A inspiração para trabalhar com alegria, entusiasmo e dedicação para os móveis fabricados pela Bartz fazerem parte da história dos clientes. A fábrica do papel serão 2.160 metros quadrados e serão utilizados para a duplicação. A fábrica do papel serão 2.160 metros quadrados e serão utilizados para a duplicação. Música A fábrica do papel serão 3.800 metros quadrados e serão utilizados para a duplicação. Música 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 Você já ouviu falar em hidrosonioterapia? A hidrosonioterapia é um banho de imersão com água ozonizada. A estética mesoclínica nos trouxe em primeira mão a hidrosonioterapia. E pensando no bem-estar de todos os seus pacientes, a estética mesoclínica tem água ozonizada em todas as torneiras aqui no espaço. A hidrosonioterapia tem muitos benefícios. Promove relaxamento, reduz ansiedade e estresse, aumenta a circulação periférica, promove o fortalecimento muscular, melhora o distúrbio do sono, auxilia na recuperação de contraturas, distensões e contusões. Eu já marquei os meus horários de hidrosonioterapia. E você não vai marcar? Nós estamos esperando a sua visita aqui na mesoclínica. Hora de sobremesa aqui no programa com Júlio Cardoso e Alex Souza. Hoje trouxemos o Alex para apresentar o Júlio. Apresentar ele, exatamente. O Alex que é sócio do Júlio. Sim, sim. Nós somos amigos de longa data. Tem a mesma batida, né? Tem a mesma batida. A gente já trabalha junto em alguns eventos e tal. E nos últimos tempos a gente começou a falar muito a respeito de um novo negócio. E esse novo negócio que eu já tinha iniciado, pegou o Alex meio que de surpresa. Ele curtiu muito a ideia e aí a gente pensou assim, vamos lá, é a hora, é o momento e tal. E acho que está sendo muito produtiva essa parceria. Pois é, gente. Nós estivemos no evento de lançamento da sobremesa, que foi lindo, Minos. Foi lindo. As mesas estavam maravilhosas, como vocês estão vendo nas imagens. E a festa estava super bacana. Foi feita para profissionais da área, não é? Especificamente para os organizadores, né? Sim, mas vocês atendem festas até 50 pessoas, é mais ou menos isso, né? Na verdade, a gente começou com uma proposta que é atender pequenos eventos e se inserir no meio dos grandes eventos. Estar presente no meio de um grande evento, uma mesa especial, mesas especiais, enfim. Porque o nosso acervo realmente é um pouco menor neste exato momento, né? A nossa ideia é crescer e crescer muito rápido. Mas a ideia é realmente, assim, até 50 pessoas a gente atende tranquilamente. Agora, nessa última semana, a gente está praticamente atendendo uma cliente que a gente vai a 100 peças. Ai, que bacana! Então, assim, sempre tentando tirar das pessoas aquela preocupação de tudo ser igual, de tudo ser coordenado. A nossa ideia é mesmo misturar as coisas, fazer com que as coisas possam se coordenarem. Sim, desde que fique harmônico, não é? Tudo diferente, mas tudo conversando, até porque tem um padrão. Que tenham a ver, né? As peças que tenham a ver e tal. E também inventando coisas, assim, criando coisas novas a partir de materiais diferentes. Eu acho que não faltam essas duas cabeças, gente. Vocês não têm noção das mesas que eles fizeram. Eu acho que aquilo retrata bem a proposta de vocês, não é? Que foi uma mistura super bacana. Tinham mesas que tinham também as almofadas combinando. Que essa também é uma proposta. Que é uma coisa que a gente quer trazer também, a mistura do tecido com a porcelana, com os materiais diversos, assim. E tudo isso a pessoa vai poder alocar lá no showroom de vocês, não é? A maioria das peças a gente tem para alocação. E a gente faz também as parcerias com as grandes locadoras, para tentar compor o material, para juntar e avolumar mais o material. Agora também com as flores que a gente quer. Da Toque de Arte, lindas. Que a gente está com a parceria da Toque de Arte nas flores para poder, ainda assim, melhorar mais o nosso ambiente. Não, vamos começar, né gente? Uma mesa sem flor, não tem como, não é? A flor é o carinho, não é? É o cuidado que tu teve para receber aquela pessoa. Eu acho que não tem como. E é o acabamento final, né? Com certeza. Finaliza uma mesa que deixa a mesa... Não, mas você sabe, Júlia, que a gente até estava conversando com a Cláudia da Toque de Arte, eu e o Alex, antes do Júlia chegar nos bastidores. E a gente estava falando o quanto, hoje em dia, as flores fazem parte da rotina das pessoas. Dificilmente tu vai para casa no final de semana, que tu fez o teu rancho e que tu não levou um rancho de flores, para dar vida para aquela casa, que provavelmente ficou fechada o dia inteiro durante a semana, não é? É, é bem assim mesmo. E a gente quer também fazer com que as pessoas criem mais esse... Tenham o elemento de flor junto. É um hábito, não é? A gente cria um hábito de trazer isso para casa e de fazer jantares, até mesmo jantares em casa, jantares em datas comemorativas, fazer jantares a dois no dia dos namorados ou um almoço de família no dia das mães. Mas que seja até para o dia a dia, não é, Júlia? Não, isso é super importante. Eu acho, eu sou o tipo da pessoa que eu acho que a gente não tem que ter a melhor louça só para uma festa ou o vaso de flores, não é, fechando a mesa, para quando tu tem um convidado. Eu acho que isso até levanta a autoestima da gente. E eu acho que também, assim, eu ainda quero ver se em algum momento a gente traz a Cláudia do Toque de Arte para mostrar para vocês que a gente pode usar um copo para fazer um arranjo de flores, uma jarra, algo que se tem em casa e que normalmente tu não usaria em uma situação normal, mas que dá para improvisar. Dá para improvisar e fica bonito. E fica bonito, não é, e hoje nós pedimos para os meninos um almoço de mulheres, um encontro de mulheres, não é, porque as mulheres hoje em dia, elas como não se vêem sempre, porque estão sempre trabalhando, cada um para um lado, tem aquele encontro mensal ou semanal. E que delícia a gente poder arrumar na casa da gente um almocinho gostoso. A sobremesa atende até duas pessoas, gente. Não tem aquele negócio do evento pequeno, pode ser até um almoço simples, porque eu quero colocar uma louça diferente, não é? Até porque hoje em dia as pessoas não têm tanto espaço assim para juntar tanto acervo, as pessoas não têm nem interesse de ter tanta coisa guardada em casa. Mas elas querem receber bem, não é? E a gente pode ajudar tranquilamente. Com certeza. E aquela foto do Insta, porque hoje isso virou uma competição, a foto da mesa do Insta, com certeza vai ser a mais linda, não é? Vamos lá, Julio, o que vocês trouxeram hoje, Julio e Alex? A nossa ideia, como a sugestão era um almoço feminino, a gente trouxe louças que se coordenam e tal, e que poderiam ser perfeitamente usadas num almoço feminino. Então aqui a gente está com coisas que eu gosto muito de fazer, e aí eu e o Alex, a gente está cada vez mais pensando nisso, são as sobreposições, os materiais diferentes, as texturas diferentes. Então aqui a gente tem as porcelanas, a gente vai trabalhar com dois modelos, uma lisa e uma floral, para mostrar para as pessoas que elas não precisam ter tudo igual. De repente tu já tens em casa uma louça, eu posso ir até a tua casa, posso verificar o que tu tens e complementar com o que a sobremesa oferece dentro do showroom. Então a ideia é que a gente vai misturar algumas louças, vamos começar pela... Aqui a gente colocou no tampo da mesa, a gente trouxe um tecido, a gente quer muito trabalhar com essa coisa do tecido. Eu até ia perguntar isso para os dois, porque eu percebi no evento que as mesas estavam forradas com tecidos e que combinavam com o suplaz, com as cadeiras. Isso é uma proposta muito bacana, tu vai precisar do que? De um grampeador, não é? De estofador e um tecido bacana que tenha... Ou às vezes até se de repente na mesa não pode ser usado um grampeador, um simples tecido com uma barra que a gente mesmo pode fazer, ou então um recorte, uma fita dupla face... Tem como improvisar. Tem, tem super. E ficou lindo, o efeito ficou maravilhoso, acho que ficou até mais bonito do que se tivesse uma toalha. É, porque a ideia era coordenar a cadeira, o tampo também. Então aqui a gente trouxe um tampo floral, aí a gente vai começar com... Isso aqui a gente chama de soube suplá, que na verdade ele é um suplá mais molinho, que a gente usa bastante para decoração. Então, a gente começou com ele, aí a gente vai entrar com outro e a gente vai fazer uma sobreposição, mostrando mesmo que tem uma peça embaixo e outra em cima. E aí a gente vai entrar com os pratos, né? Eu sempre tomo cuidado de botar o prato sempre no limite da mesa, assim, primeiro porque eu acho que alinha bem... Ah tá, então ele não fica bem no centro. É, ele alinha bem e tu tem lugar para colocar o copo aqui. Bem pensado. Porque aparece bem, né? Dica sobre mesa. É, é. Talher... Eles tinham que fazer o misto só de dicas. Talher bem alinhado. E você tem talheres também lá na sobremesa? Sim, sim, sim. A nossa ideia, na verdade, a ideia da sobremesa é trabalhar com o que é diferente. Claro. Então, a gente não vai ter o talher de inox ou prata, aquele padrão. Sim. Esse a gente já tem em casa. Mas a gente vai ter o que é diferente. O talher que é cristal, ou um talher que é dourado, ou um talher que é bordado, alguma coisa que sai do comum, do padrão comum. Então, assim, faca, como é a regra, sempre com o corte virado para dentro, né? Colher, caso seja necessário, se for uma massa ou algo do tipo, e a colher de sobremesa na frente. E aí, a gente trouxe também uns copos para colocar na mesa. O ideal é que um dos copos, pelo menos, fique em cima, para ter um acabamento mais bonito. O outro já pode ficar fora. Claro que assim, tudo tem a superfície, tem a questão do volume. Isso. Que bacana que ficou essa. O volume que isso faz. Esse aqui não vai ser necessário. O guardanapo. O guardanapo, eu acho que assim, aqui a gente tem dois guardanapos, né? E um... Isso aqui é muito fácil de fazer assim, né? A gente tem o guardanapo de linha normal. A gente pega ele no meio. Os guardanapos também a gente pode colocar nas sobremesas. Sim, nas sobremesas, exatamente. Colocamos um outro guardanapo floral em cima. E que ficou lindo, né? E aí a gente coloca o porta guardanapo, que a gente também tem. E aí assim, vê a melhor forma. A gente viu que entrou bem nas flores da Cláudia. Exatamente. Está lindo, né? Então assim, a forma de colocar o guardanapo, existem muitas assim. Eu gosto muito de mostrar a peça e deixar assim que tudo tenha uma certa importância. Então, aqui a gente consegue ver o guardanapo, o segundo guardanapo, o porta guardanapo e aí então a gente vai entrar com as flores, que é o último elemento, né? E que finaliza, né? Mas que talvez seja um dos mais importantes. E que finaliza, né? Olha que lindo, gente! E também assim, sem ter aquela preocupação de ter tudo igual, tudo... Sim, não precisa ser tudo simétrico, não é? Ou até usando elementos que a gente tem em casa. Olha que linda essa composição! Potes de vidro, sejam objetos de prata. A Cláudia tem intimado vir aqui nos ensinar. E mostrar pra gente também, assim, como montar pequenos arranjos. Claro! As alturas, que isso é uma dúvida que as pessoas têm, não é? Quando tu vai fazer um jantar, a altura do arranjo... É, isso é bem importante! As pessoas reclamam muito... Um tipo de flor que dá pra botar também! Flores que cheiram demais, às vezes, por causa do paladar, que interfere na alimentação. Ou então, assim, elementos que não podem ir à mesa, né? Às vezes tem... Tem um assunto que eu quero vir a falar mais adiante também. É que existem flores que são flores comestíveis. E aí eu vou pedir pra Cláudia trazer pra gente, pra mostrar... Não, tu já viu como a gente já tá dando missões pra Cláudia? Qual é a diferença que tem de uma flor comestível pra uma flor plantada, enfim... Ou até arranjos plantados de, de repente, misturar na composição. Música E não tem como não se apaixonar, não é? É. E aí, assim, a partir dessa composição a gente começa... A nossa proposta não tem limite, né? Claro! Então aqui a gente trouxe até uns acessórios... Olha que amor, gente! Digamos que seja um dia quente... Que eles não pensam em tudo... Essa mesa podia até estar ao ar livre! Poderia tranquilamente. E a gente... A sobremesa vai ter alguns objetos pra venda também. Ai, que bacana! Vai ser comprados que tu pode dar pro teu convidado... Claro! Esses acessórios... E também... Ou então locação... Claro! Que é um ponto forte em locação. Mas algumas peças a gente vai ter pra venda também. Gente, o Julio andou me falando tudo que a sobremesa vai ter... E a gente já ficou louca de vontade de fazer alguma coisa em casa. Porque ele me disse que vão ter livros, que vão ter almofadas... Peças que a gente pode até incrementar a casa da gente... Pra receber aquele nosso convidado querido, né? É, a ideia é ser um centro de objetos e opções... Porque na verdade, assim, a gente começou com a ideia da mesa... Mas essa ideia é muito ampla, né? E a gente pode trazer muitos elementos. Em um outro momento a gente pode ensinar como decorar com flores e livros a mesa... Como fazer mesas de centro... Ou seja... Como receber um hóspede em casa, não é? Aqueles mimos que a gente tem que ter pra receber esse hóspede com o café da manhã... Sei lá... É... E saber surpreender, né? Claro! Coisas que são muito fáceis, às vezes, que a gente pode mostrar pras pessoas... E que elas podem fazer sozinhas... Que do simples a gente consegue fazer muita coisa... Esses dias eu tive uma cliente no show 1 que foi lá... Olhou tudo, achou tudo lindo e aí no final ela disse assim... Eu não quero... Eu não sei fazer isso... Então eu quero que a sobremesa vá até o meu local e faça tudo... É possível... Isso vocês também fazem... É possível... Então assim... Mas o que a gente quer, na verdade, a nossa proposta inicial... É fazer com que as pessoas possam fazer sozinhas... Mas com certeza... Né? Que é a ideia da locação que... Que torna tudo muito mais prático... Mas é que a gente confia no taco de vocês, né? E a sobremesa, gente... Fica bem pertinho, assim... Meio que no coração do Moinhos de Vento... Na Bordini número... 231... 231... Quase a esquina com a marca do Pumbau... Onde a gente encontra todas essas maravilhas... As flores são da Toque de Arte, não é? Que é a nossa parceira... Que faz arranjos maravilhosos... E que vai estar pra gente... É a parceira... Com certeza... Já está intimada agora... A gente já deu um monte de tarefas... Não tem escapatória... Não tem escapatória... Não é, meninos? E os meninos vão estar aqui comigo... Toda semana... E a gente sempre vai aprender alguma coisa com eles... Mas tem aquele... Aquele jantarzinho com as amigas... Com a família... Faz bonito, né? Faz bonito... Aluga uma louça bem bacana da sobremesa... Surpreenda os seus convidados... Afinal, receber é uma arte, né, gente? É isso aí... Super obrigada... Muito sucesso para a sobremesa... Obrigado... O Alex, que é a primeira vez que vem aqui no programa... Super bem-vindo... O Alex... O Alex vai vir também algumas vezes sozinho... Quando o Júlio não puder, né? Então ele já está aqui no teste de drag... A gente botando uma roubada hoje, né, Alex? É um prazer ter que continuar com o convite... Adorei receber vocês... Semana que vem é claro que eles estão aqui conosco... Hoje eu tenho uma dica super bacana... Pra você que tem o seu animalzinho de estimação... E essa dica bem direto é claro... Da casa máxima... A casa máxima que está sempre presente... Quando se fala em vestir a nossa casa... Gente, olhem o que são esses tapetes aqui... Que são super fofinhos... E eles são ideais para os nossos animaizinhos... Eles podem vir em vários tamanhos... Eles podem vir em formato de pelego... E vocês não tem noção... Eu já testei em casa com os meus... Eles são maravilhosos... Além de fofinhos... Os cachorros e os gatinhos respeitam o tapete... Ele pode ser lavado... Ele é todo feito em poliéster... Pode ser lavado... E o preço é muito bacana... Então pra você que tem o seu cachorrinho... O seu gatinho em casa... Isso aqui ó... É o ideal... Coloca na máquina lavou... Tá novinho... A casa máxima... Tem exclusividade desses tapetes... Aqui na Benjamin Constant... E na Venceslau Escobar... E hoje o nosso Feminíssima vai ficando por aqui... Mas você pode assistir as nossas reprises... Às 18 horas e às 1h30 da manhã... Pode nos acompanhar através do nosso canal do YouTube... Feminíssima TV... E assistir em primeira mão no sábado... Todos os programas da semana... E também nos acompanhar nas redes sociais... Nosso Instagram... Feminíssima TV... E também o Dicas da Carmen... Onde tem dicas de moda... Amanhã a gente tem um novo encontro... Muito obrigada pela sua companhia... E até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!